O que é a Igreja Adventista? As autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. Eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficasse em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. O pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. O pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. O pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. O pastor Erton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Jr., líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganone Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas na cidade de Nova Iorque. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo. Estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington. E pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da Região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Esses livros religiosos têm acuado em São Paulo, especialmente, na defesa da liberdade religiosa. E nós agradecemos a cada um deles por estarem aqui conosco nesta tarde, de uma maneira muito especial para manifestação pública diante das autoridades, diante do povo de São Paulo, como um desejo de preservar a liberdade religiosa em nosso Brasil. Uma saudação muito especial a cada um deles. Nós iremos fazer uma pequena homenagem, entregando a cada um deles uma lembrança deste segundo festival mundial de liberdade religiosa. Nós iremos e convidamos as nossas autoridades, por gentileza, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Internacional, uma lembrança do nosso festival mundial. Eu gostaria de destacar, para representar todo o grupo, Dom Júlio pudesse vir à frente e também Gregory pudesse... Come in. Yes. Gregory Clark é da Igreja Mormon. Ele também é um companheiro especial, porque nos ajudou de modo muito carinhoso durante esta semana, trazendo algumas autoridades e juntos organizamos alguns eventos que realizamos nesta semana. Você pode dar uma saudação a este povo, em português ou em portuñol, não tem problema. Bom, é um honor e prazer de estar com vocês hoje e obrigado pela essa oportunidade. Dom Júlio, por gentileza, tivemos ontem com Dom Odilo Scheller, e nós agradecemos, ele mandou um representante, Dom Júlio, que é o bispo auxiliar aqui das cidades da Arquidiocese de São Paulo, e tem uma palavrinha também para todos nós. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, trago a saudação do arcebispo Dom Odilo Pedro Scheller, a todos vocês que estão neste evento. Boa tarde a todos.